O povo polinésio Rapa Nui decidiu com 67% dos votos não reabrir a Ilha de Páscoa ao turismo após quase dois anos de isolamento por causa da Covid-19. Toda a comunidade indígena, 60% de 10 mil habitantes do território insular do Chile estavam convocados para decidir na consulta não vinculante sobre o futuro turístico da região. No total, apenas 972 pessoas exerceram no domingo a opção de voto, menos de 20% da população. A decisão final será da Autoridade de Saúde Regional de Valparaíso ou do Ministério da Saúde, que não explicaram se pretendem levar o resultado da votação em consideração. Há décadas, os habitantes baseiam o desenvolvimento da ilha na entrada de turistas de todo o mundo. Localizada a 3.700 quilômetros a oeste da costa chilena, no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa não recebe turistas desde 16 de março de 2020. Na época, o país estabeleceu o estado de emergência e adotou restrições sanitárias ante a chegada do coronavírus. O Chile registra um balanço de mais de 1.600.000 casos e 36.000 mortes por Covid-19. No período, a ilha contabilizou apenas 8 casos da doença e não tem nenhum paciente desde setembro de 2020. Também não houve hospitalizações ou mortes durante a pandemia. A ilha é localizada na Polinésia e é famosa pelos recifes e pelas grandes estátuas morais.